Música Olá, o Focados começa agora. A nossa entrevistada de hoje é dona de um talento extraordinário e um carisma surpreendente. Além de passar pelas mais importantes emissoras brasileiras, também tem passagem pelas respeitadas emissoras norte-americanas, Bloomberg e CNN. No Brasil, ficou conhecida entrevistando diversos astros de Hollywood, como Will Smith, Adam Sandler, Cameron Diaz, Tom Hanks, Brad Pitt, Sandra Bullock e muitos outros. Hoje, ela vem afocada para falar de sua carreira e de sua estreia como escritora, onde ela busca desvendar o universo feminino. Maria Cândida, seja muito bem-vinda. Bom, obrigada. Prazer. Prazer. É muito bom estar aqui na TV Unisa. Certo. No meu trabalho de pesquisa para a sua entrevista, eu descobri que você entrevistou diversos astros hollywoodianos. Sim. Ainda existe alguém que você tenha um sonho? Alguém que não faz parte dessa lista ainda? Ai, muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu acho que entre as pessoas que eu gostaria de entrevistar, existem mais diretores do que atores. Claro que tem atores ótimos e tal, mas eu acho que tipo Woody Allen, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, todos esses estão na minha lista, assim, master, que eu gostaria de conversar. Mas não conversar dez minutos, conversar uma hora com eles, né? Então, assim, é uma delícia conversar com diretores. Eu acho mais interessante você saber da concepção de um filme, de como foi a escolha dos atores, ou trabalhar com atores que são produtores dos seus próprios filmes, que é uma grande tendência em Hollywood e no cinema em geral, do que você falar só com um ator. E também tem uma coisa, você não me perguntou, mas eu vou falar. Eu prefiro entrevistar pessoas que já têm uma carreira concebida do que atores que estão iniciando na carreira e que são famosos, assim, por um ou dois filmes. Porque, geralmente, quem é famoso por um ou dois filmes, eles são quase que insuportáveis. E os que têm talento, de fato, já foram indicados ao Oscar várias vezes e tal, são os mais doces e amáveis, entendeu? Então, eu gosto de entrevistar gente com mais consistência, que, geralmente, essas pessoas são... é muito mais gostoso conversar com elas. Na sua carreira, você tem uma relação aí com o cinema? Tenho, muita, é. Já pensou em fazer alguma coisa relacionada a isso? Sabe que, assim, eu nunca pensei de livre e espontânea vontade, mas muitas pessoas me perguntam e eu cheguei a me perguntar se eu gostaria de ser atriz. Você já foi modelo, inclusive. Já fui modelo, mas, assim, fui modelo com 15 anos de idade, hoje eu tenho 40, portanto, faz muito tempo isso. Você continua bem, né? Obrigada, né? Eu acho que é uma beleza madura e isso que eu acho mais interessante, né? Mas, quando eu tinha 15 anos, eu fui modelo, que foi um bico na minha vida, assim, um dia eu tava... eu tava andando pela... fui viajar e tal, uma mulher chegou e falou assim, ah, você não quer trabalhar como modelo e tudo? Que menina com 13, 14 anos de idade não quer ser modelo? Até hoje, né? Todas querem. Então, assim, foi um jeito de ganhar um dinheirinho, de aparecer na televisão, que todas as meninas queriam, e eu, inclusive, queria. E aí eu fiz isso por um ano e meio, mais ou menos. E foi legal, porque, assim, o primeiro teste que eu fui fazer, eu já peguei o comercial. Eu fiz muito comercial, assim, que eu não tenho nenhum e eu fico triste de não ter nenhum, porque, na minha época, não tinha DVD, não tinha... tinha... eu nem me lembro se tinha vídeo. Só se você tem uma ideia, porque era tudo em um matique, que é... você sabe que é um matique, né? Mais ou menos, olha... É um tape enorme, desse tamanho, que andava assim, andava o operador de VT junto, era a câmera e o VT separado. Então, não era a câmera junto com o VT, você entendeu? Então, era totalmente diferente. E isso pra gente gravar, pra filmar, eu nem me lembro como que era, filmar filme mesmo, né? Bom, então, assim, eu não tenho nada guardado dessa época de... que eu fiz comercial. Mas, enfim, isso acho que já me mostrou um pouco dessa minha habilidade pra televisão. E voltando à pergunta de atriz, eu me questionei depois de um tempo, porque as pessoas falaram, ah, você não gostaria de ser atriz e não sei o que e tal. Eu cheguei a fazer um curso, quando eu tinha uns 16, 17 anos, na época de modelo, um curso que eu chamava Macunaíma, que era em frente à Folha de São Paulo. Mas daí, quando eu comecei a fazer uns exercícios, eu lembro que eles faziam assim, começava a se rastejar, imitar bichos, pegar um no outro, nem tudo. Aí eu comecei a falar, putz, isso aqui não é pra mim, eu acho que eu tô fora desse negócio muito surreal, assim, né? Eu fiz também um curso com a Fátima Toledo, que é preparadora de atores, que é fenomenal. Mas quando eu fiz esse curso com ela, que faz uns três anos, dois anos, assim, eu fiz pra me soltar mesmo. Parece, assim, eu sou uma pessoa muito solta, não parece que eu sou solta? Parece, parece. Mas eu sou muito solta quando eu falo de coisas que eu domino. Então, assim, se eu tô falando do meu livro, eu sou solta. Se eu tô falando de reportagens, eu sou solta. Agora, se eu vou atuar, por exemplo, eu sou a pessoa mais travada do mundo. Isso me leva a crer que eu seria uma péssima atriz, entendeu? A não ser que baixe um Martin Scorsese e me faça ser uma excelente atriz. Então, assim, tudo me leva a crer que eu não seja uma ótima atriz. Não seja nem... Se bem que tem tanta gente péssima na televisão, não é que... É que eu geralmente falo a verdade. Mas tem tanta gente ruim que talvez até eu seja mais ou menos. Mas não tá nos meus objetivos ser atriz. Mas, de repente, né? Você vê a Marília Gabriela, ela canta, ela é atriz, e boa ainda, né? Então, a vida ninguém sabe o que vai acontecer. Certo. Você começou a sua carreira em TV como jornalista na TV Tribuna, em Santos. No fundo, eu comecei minha carreira na escrita, no impresso, né? Eu comecei como estagiária do Jornal do Brasil, daí no Rio. Aí eu vim pra cá, fui rádio escuta do Jornal do Brasil. Daí eu comecei a fazer frila pro Jornal da Tarde. Daí eu fui frila da Veja São Paulo. Aí que eu fui fazer um curso de televisão com a Alice Maria, que era da Globo. Hoje ela é da Globo de novo, mas ela era... Ela tinha saído, abriu uma produtora. Ela era da Globo, saiu, abriu uma produtora. Hoje ela voltou pra Globo. Enfim, aí que eu peguei essas fitas todas, que eu mesma trabalhava lá na produtora. Aprendi como punha na máquina, como fazia tudo. Peguei e liguei pra todas as emissoras e falei assim, olha, eu fiz o curso da Alice Maria e tal. Será que você não quer ver o meu material? Bom, a maioria das pessoas queria ver. Eu levava a fita. A fita era uma porcaria, porque assim... Começa a ser muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então eu falava, não sabia pegar o microfone. Era muito ruim. Assim, ouvi de pessoas falando assim, você é muito... Assim, não você é muito, mas o material está muito ruim. Eu ouvi de pessoas assim, ah, você não dá como repórter, mas você dá como apresentadora. E o que eu menos queria na minha vida era ser apresentadora de televisão, porque eu amava ser repórter. Eu queria ser repórter. Queria... Ir pra rua. É, queria ir pra rua, queria descobrir as coisas. Eu fiz um ano de direito porque eu achava que eu tinha que ser repórter investigativa. Sabe assim, eu tinha isso no sangue. Então, falar pra mim que eu ia ser apresentadora era morte pra mim. Aí fui na TV Cultura ainda e botaram pra fazer uma reportagem pro Metrópolis. Já tinha Metrópolis naquela época. Aí eu não sabia direito o que fazer. Eu fiz umas perguntas lá e tudo. Aí voltei, o diretor falou assim, ah, acho que não é muito o seu perfil. Aí me colocou fazendo um teste pro jornal do meio-dia, uma coisa assim. Daí, eu estava no terceiro ano de faculdade. Aí ele veio pra mim e falei assim, olha, acho melhor você esperar um pouco, porque você está muito crua ainda. E depois você volta. Aí eu falei assim, ah, tudo bem. Então assim, eu sempre encarei numa boa, porque eu nunca encarei como fracasso, mas sempre como experiência. E isso que foi muito positivo na minha carreira. Porque assim, eu tenho experiência, não é que eu desse narcisista, mas assim, por eu ter essa personalidade de pular de emissora pra emissora, de cansar às vezes de coisas e querer fazer outras coisas, mudar de país, mudar de estado, mudar disso e aquilo, eu acabei aprendendo muito de muita coisa. E isso foi muito bom. E minha estreia em televisão foi na TV Tribuna, que é a TV Globo do litoral paulista. Sim, alguns anos depois, você se viu trabalhando na CNN, que é a emissora jornalística mais respeitada do mundo. É verdade. Como é que foi essa experiência? No fundo, eu fui colaboradora da CNN, porque é o seguinte, a gente fazia um curso que chamava International Professional Program, IPP. Nesse curso, a gente ficava quatro, eram dez jornalistas só do mundo todo, um do Brasil. Isso acontecia duas vezes por ano. Então, eu tive que mandar minha fita, meu currículo, tudo tive que ser aprovado. Quando eu recebi o fax, ainda era fax naquela época, assim, foi vindo papel, assim, eu cheguei em casa e falei, não acredito que eu vou para a CNN, não acredito. Daí, eu trabalhava na Globo, pedi minhas férias junto com a hora extra que eu tinha, junto com tudo e pedi também para eles me liberarem. Daí, eles me liberaram contanto que eu saísse do Globo Rural. Naquela época, eu apresentava o Globo Rural. Então, eu tinha que sair do Globo Rural para poder ir para a CNN. Eu falei, então, tá, eu saio do Globo Rural e vou para a CNN. E lá, eu vi o mundo, assim, o mundo se abriu para mim. E eu trabalhava na maior emissora da América Latina, né? E acho que a quinta maior do mundo, que é a Globo. E, de repente, eu fui para a CNN e eu falei, meu Deus do céu, só o primeiro exemplo que eu vou te citar. O departamento de chamadas da CNN, sabe, chamadas, né? Eles têm uma banda, uma banda que faz música para eles. Então, assim, quando você vê a Cristiane Amonpour, que é uma repórter maravilhosa e tal, lá no meio do Iraque, aí vem aquelas músicas, tá, tá, bomba, isso, e aquilo. E você quase chora na chamada deles. É porque tem uma banda produzindo aqueles efeitos e não sei o quê e tal. Então, assim, naquela época, em 97, quando eu fui para lá, eu já vi isso. Aí eu fiquei, assim, eu falei, meu Deus, como esses caras estão à frente das coisas. Eu lembro que ia ter, eu não me lembro se era a Copa, sei lá o que ia ter. Eles já tinham uma agenda para ver, assim, quatro anos antes, os hotéis próximos aos locais do jogo, das Olimpíadas. Eu não me lembro o que era direito. Por quê? Porque, assim, se você deixa muito tempo, muito próximo do tempo, o que acontece? Ninguém consegue hotel, fica tudo muito barato, muito caro. Aí você tem que colocar os seus repórteres lá no final do mundo. Os repórteres demoram uma hora para chegar no local. Isso compromete o trabalho da pessoa, entende? Então, assim, os caras têm uma visão, uma organização, uma coisa que... Ai, eu queria tanto que estivesse aqui, queria tanto, 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 tanto. A gente ia ganhar muito em profissionalismo, muito. E a gente passava lá, por exemplo, de manhã tinha uma palestra de um âncora. Os âncoras da CNN, que eram em Atlanta, né? Então, a gente teve palestra com todos os âncoras e no final a gente teve com o Ted Turner. Era, assim, um dia com o Ted Turner, no escritório dele, falando, mesa redonda com ele e tal. Bom, à tarde a gente ficava em todos os lugares da CNN. Então, um dia você ficava na rádio em inglês, outro dia você ficava na rádio em espanhol, outro dia você ficava na TV, outro dia você ficava na edição, outro dia você ficava no esportes, outro dia você ficava no não sei o quê. Então, você ia passando, assim, outro dia você ficava com o âncor, outro dia você ficava com o repórter, outro dia você ficava com não sei o quê. Então, você ia passando por todos os cargos da televisão. Então, assim, abriu um leque de opções para mim, que eu falei... Quando eu voltei, eu falei assim, eu quero... Falei para a Globo, eu falei assim, eu quero morar fora do Brasil. Foi aí que eu fui morar fora do Brasil. Então, minha vida meio que mudou depois que eu fui para lá. Certo. Recentemente você lançou um livro chamado Mulheres que Brilham. Certo. De onde que surgiu essa sua ideia de viajar pelo mundo, atrás de mulheres com diferentes estilos, diferentes visões de mundo, diferentes culturas? Você responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Tá bom. O Focado, desvolta já. Tchau.